Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog. Agora eu estou saindo, eu e o marido, né amor? Sim, vamos lá. A gente está indo lá na rua que eu vou comprar lacinho de cabelo que eu vi para minha cachorrinha. Lá no lugar, numa lojinha que tem, que é uma lojinha e uma fabriquinha, que eles mesmos também trabalham lá e confecciona tudo para o seu pet, para o seu gatinho. E lá tem lacinho de cabelo, caminha, roupinha, guia, enfim, variedades para o seu animalzinho. E a gente está indo lá porque esses dias eu passei lá e vi aqueles pomponzinhos para o seu cachorrinho. Nossa, eu achei a coisa mais linda. Tem umas cores super interessantes. Então eu vou ver se eu pego uns lacinhos de cabelo para ela e também eu acho que eu vou pegar uma coleirinha para ela que eu vi lá que também tem uma mais linda do que a outra. E vocês que estão aí do outro lado vai fazer companhia comigo. E você que está aí que ainda não é inscrito, menino, menina, está esperando o quê? Se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e senta o dedo no like. É, vem dar bastante like aqui para fortalecer o nosso canal. Agora chega de Nero Nero, roda a vinheta e vem comigo! Acabamos de chegar nessa lojinha maravilhosa que vende tudo por trás, como eu falei para vocês lá em casa, né? Tudo para cachorrinho, para gato. Então eu vou mostrar um pouquinho do que tem aqui. Aqui, ó, logo que a gente entra já tem vários tipos de coleirinha, de guia, ó. De todas as cores, ó, R$15,00. O valor aqui é bem pouco. R$18,00, acho que esse é para cachorro maior, né, ó. Então aí vai, né, de tamanho. Aí vamos ter um pouco de valor. Aí esse daqui que é o maior, está R$24,00. Olha que coisa mais linda. Aqui também tem bastante guia, ó. Aqui na entrada também tem caminha. Olha essa daqui. De melancia. Coisa mais linda. E tem três tamanhos. O maior, o médio e o pequeno. Tem mais guia. Aqui. E essa loja chama de chicano. Não quer. Aqui também tem mais guia. Desse lado aqui eu vou mostrar para vocês. Tem caminha. Mais caminhas. Eu estou doida e vou comprar uma caminha para ela. Só que o que acontece? Eu acho que ela ainda é muito bebê. Ela está destruindo a caminha. Então ela tem um colchonetinho, então ela está destruindo. Então por enquanto eu vou esperar ela crescer para comprar mais caminha para ela. Olha só. Tem vermelho. Olha, tem até de time. De futebol. Vários tipos de caminha. Olha que coisa mais linda. Aqui, né, sem estampa, liso. Aqui tem caminhas estampadas. Olha essa daqui. Coisa mais linda. Essa rosinha aqui. Amei. E aqui, ó, varia o valor. Essa daqui, ó, R$45,00. Não, R$43,50. E aqui, ó, P, M, G e GG. Então aí, ó, vai o valor acompanhando o tamanho da caminha. Tem de R$33,00 que é a menor e a maior é R$130,00. Aqui tem mais caminhas. Tem colchonetinho. Olha, que coisa mais linda essa daqui. Perfeito, né? Qual o valor do colchonete? Deixa eu ver. Tá? Olha, gente, esse colchonete, que coisa mais linda. R$30,00. É o tamanho M. Olha essa pequenininha aqui. Olha que fofura. Tem amarelinha. É tipo um sofazinho essa daqui, não é? É, é tipo um cuidu, né, também. Ela forma vários outros formatos. Isso, é. Tá com uma com essa. Aqui não tá com valor, não. Mas bem bacana. Bem bonita. Ela tem mais colchonetinho. Mais caminhas. Agora, olha aqui. Aqui tem abertinho, ó. Aqui tem cordinha pra eles morderem. É, mordedor, na verdade, né? Tem cordinha, tem bolinha. Várias cores de bolinha. Olha aqui. Ela tem uma rosa. Ela tem uma igual a essa. R$8,00. Aí, ó, aqui tem chapéuzinho. Gente, olha esse chapéuzinho. Que coisa mais linda. Que fofura. Aqui também, né? É chapéuzinho. Custa R$10,00. Aqui é pra gatinho. Olha que lindo. É uma redinha. Você arma ela. Aí, aqui, ó. Tem essa cabaninha. Custa R$48,00. Tá na cor rosa. Mais guias. Olha esse guia aqui, que já vem com a roupinha. Ela tem uma. Esse guia. Já vem com a roupa. Aqui tá sem valor. É. Custa R$28,00. Olha só. Cada modelinho. Um mais lindo do que o outro. E eles mesmos que confeccionam aqui. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da fabriquinha. Onde eles trabalham. Olha que coisa mais linda. Olha isso, Brasil. Olha, gente. Olha a sessão de roupinho. Lembra que eu peguei um vestidinho aqui pra ela quando era pequenininha? Eu até tinha visto esse daqui. Porque eu fiquei na dúvida. Eu peguei o outro. Olha que coisa mais linda. Hoje não entra nem na cabeça. O vestidinho tá em torno de R$18,00. São R$33,00. R$16,00. É uma camisetinha. Olha só. Cada modelinho. Um mais lindo do que o outro. Olha a camisa. Olha a camisa, gente. Olha o seu pé de macho com uma camisa dessa. Bem descolada. Bem fofura. Olha esse vestido. Você não fala, né? Ah, não acredito. Olha só. Coisa mais linda. Será que a Paula vai chegar a ficar desse tamanho? Ah, não. Aqui é pra cachorro grande. R$47,00. O valor tá bem em conta. Olha só que fofura. É tipo lá. Aí vai ter vermelho. Vai ter verdinho. Enfim, uma variedade. Aqui tem mochilinha. Olha, amor. Aqui é a mochilinha pra colocar o vest, né? Lente pra carregar, é. Olha só. Bem interessante. De colocar as patinhas. Olha. Parecido com o que a gente tem. É verdade. Aquela bolsinha, na verdade, né? É tipo uma mochilinha, né? É, assim. Olha só. Mais pra frente eu vou comprar uma pra ela. Quem sabe? E tem várias estampas. Olha só. Uma estampa mais linda do que a outra. Bonitinha pra você colocar. Fica a cabecinha aqui. Esse daqui tá pronto. Esse daqui também tá sem valor. É uma bolsa, né? Não tá com valor aqui, não. Mas os valores é bem excesso. Muitos modelinhos. Tem um bravo. E essa aqui eu não vou tomar. É aqui. Agora a gente tá nos acessórios. Olha aqui, ó. Pra cachorrinho. Tem gravatinha. Olha essa gravatinha aqui. É de EVA, ó. Que bonitinha. Essa gravatinha tá R$1,50. Essa daqui é R$2,50. Essa daqui R$2,80. Ai, que fofura. Aqui tem os lacinhos. Vários lacinhos. R$1,50 cada um. Ou seja, o parzinho fica R$3,00. Super barato. Ó. Aqui pra você tá R$6,50. Esse daqui é o quê? Acho que é o quê? Colocar uma pescocinha, né? É, tipo um lencinho, né? Mais lacinhos. Esse daqui custa R$1,00. Olha aqui que coisa mais linda. Olha as cores. Olha essa cor que lindo. R$1,50 cada. Mais lacinho aqui. Da Mini. R$3,50 esse. Aqui os pomponzinhos que eu falei pra vocês. Que coisa mais fofa. Olha as cores. Ai, essas pomponzinhas aqui ficam lindas. Quero só ver nela como que vai ficar. Olha o vermelhinho de poá. E aqui, ó. Tem esse traço pra tá colocando depois do banho, né? Olha só. Então a cartelinha custa R$4,00. Aqui tem mais lencinhos. Bandanas, né? É, bandanas. Ó. Então tem várias estampas e vários tamanhos. Desde o pequeno ao maior, ó. Que coisa mais linda. Eu comprei já aqui uma bandana dessa pra ela. E aqui a gente tem as coleirinhas. Olha que fofura. O que eu falei pra vocês? As coleirinhas. Uma mais linda do que a outra. Olha a cor. Eu gostei dessas aqui, ó. Todas são lindas. Mas essas daqui, eu vou pegar uma dessas daqui. Custa R$8,00. Vem pro sininho, ó. Que fofura. E aqui também tem pra você tá gravando o nome do seu pet e o número do telefone. Tem até velhinha pra aniversário, ó. Se você quer comemorar o aniversário do seu pet, olha a velhinha. R$6,00. Tem um ossinho de detalhe. E aqui, ó. E aqui, ó. Esse travesseirinho. Mais cominha. Olha esse tapetinho. Olha essa estampa. Estampa de vaquinha, né? Olha que fofura. Deixa eu ver quanto que tá esse tapetinho. R$27,00. Olha que lindo. E aqui, ó. É a fábrica. Onde ele confecciona tudo pro pet. Então, tem vários tipos de máquina. Aqui eles trabalham com travete. É, a maioria aqui parece que é travete. Mas tem máquina reta também. Enfim. Olha só. Como é grande esse espaço. Hoje é sábado. O pessoal tá descansando. E eu tô vendo aqui na máquina. Onde eu mostrei aquele tapetinho agora pra vocês. É nessa máquina que eles confeccionam. Olha que lindo. Ok. Então, ó. Perfeito, né? O tapetinho. Aqui é a mesa. Acho que aqui é onde as meninas trabalham. Portanto, o material. Ó. Que tem daquele tecido. Olha só. Aqui é... Como que chama isso aqui? O molde. É, o molde. Onde eles colocam. Pra tá podendo cortar e tá confeccionando os tapetinhos. Agora eu vou pegar uns lacinhos de cabelo pra ela. E vou pegar a coleirinha que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar só em casa qual que eu vou escolher. Vem comigo. E olha que a nossa mascotinha ganhou. Uma velinha pra quando ela fazer um aninho de presente e um travesseirinho. Olha que fofura. Não sei se eu vou soltar agora pra ela não. Que ela tá bem espuleta. Mas, olha só. Ela vai adorar. Lindo, né? Perfeito. Eu amei o presentinho que ela ganhou. E o nome da loja aqui é Chicão. Eu vou deixar o arroba deles aí pra vocês, tá? Se você tem seu pet na sua casa, vem pra cá. Que aqui você vai achar uma variedade pro seu gatinho e pro seu cachorrinho. Gente, acabamos de chegar. Vocês viram quanta coisa pro seu animalzinho tem lá? Uma coisa mais linda do que a outra, né? Uma variedade pro seu animalzinho. Eu fico boba quando eu vou lá. Tenho vontade de comprar um monte de coisa. Mas hoje a intenção foi comprar a chuchinha de cabelo. E olha só a cor que eu escolhi. Até coloquei já nela. Ela tá aqui com a chuchinha de cabelo. Olha que coisa mais linda que ficou o pompomzinho. Lá eu pego o lacinho. Mas dessa vez eu vi que tinha, né? Então eu resolvi pegar o pompomzinho. E comprei também, ó. Na cor amarela. Vou mostrar pra vocês. Amarelo limão. Eu falei pra vocês que ia lá pra pegar a chuchinha, né? Olha que coisinha mais fofa o par de chuchinha. Cada um custa um real. O parzinho dá dois reais. Olha que fofura. Hoje eu resolvi colocar o pink nela. E comprei também, né? Como eu falei pra vocês. O... A coleirinha, né? Ó. Que bonitinha. Eu peguei na cor dourada. Deixa eu arrumar aqui. Peguei na cor dourada, ó. Que já vem com os strass. E que vem com um sininho aqui, ó. Tá vendo? E... Ele é de fechar assim, ó. Só prender. E aqui você regula na... Gordura do pescocinho. E eu vou colocar já nela. Apesar de que essa cor soma um pouquinho no pelinho dela. Mas é lindo. Tem brilho. Quando eu tosar ela vai aparecer bastante. Vamos colocar, Glória? Quer pôr? Você quer pôr? Ela tá aqui no meu pé. Só olhando. Quer pôr? Você quer pôr, filha? Que é? Vamos pôr? Não, eu vou mostrar pro pessoal. Mas ela tá piluda. Então vai sumir um pouquinho no pelo. Mas vai ficar bonita quando eu tosar. Vai dar pra aparecer bem. Ó. É só enfiar aqui, ó. E prontinho. Já tá no pescocinho dela. Gente, lembra que no vídeo anterior que eu comprei os brinquedinhos pra ela? E um dos brinquedinhos foi o franguinho? Lembra que ela correu do franguinho? Então, depois passou a ser o brinquedo preferido dela. Olha só como que ela deixou esse frango. Sem pescoço. Sem pezinho. Olha só. Ela detonou o franguinho. Só ficou o corpinho do frango. E ela adora. Olha a cara dela. Ó. Esse é o brinquedo preferido, né? Tem bastante brinquedinho, mas passou a ser o brinquedinho preferido dela. No mesmo dia já aconteceu isso. O pescoço foi no segundo dia. Ela adora, né? E como eu mostrei pra vocês lá, os presentinhos que ela ganhou. A almofadinha no formato de lacinho. Olha que lindo. Perfeito, né? E a velhinha. Que eu também já tinha mostrado pra vocês. Com desenho de ossinho. Quando ela fazer um aninho, eu vou assim ver a velhinha pra ela. E aí, vamos ver a reação dela? Olha, olha o que você ganhou do chicão. Uma almofadinha. Olha que linda. Você gostou? Vem cá. Pula aqui. Vem. Gostou da almofadinha? É linda, né? Olha só. Gente, ela adorou. Fala, obrigado, chicão. Agradece. Você também gostou que tá aí do outro lado? Tem seu pet? Corre lá. Você vai achar a velha almofadinha e muitas variedades. Igual eu mostrei pra vocês. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Um vlog. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Você que não tá inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito aqui no nosso canal, minha eterna gratidão. Um super beijo pra cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!